O ENEM pode passar na faculdade, mas eu não passei nem na nocredicorte Fiquei numa horde, deu nome pra batalhar, ouve, pão batalha da onde? Batalha da Norte! Uh, 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 até ele caralho, até ele caralho, até ele caralho, até ele caralho Pô, 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 pô! Abre a garrafa de água e toma, aproveita e toma junto a todas as suas mágoas E lágrimas, lástimas, eu rimo como se eu fosse até lâminas Cortam, não apontam, então, minhas lima, cê não refuta Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder Até porque hoje não é batalha de dupla, você não vai se escondê-la na saia do JP Então quero ver se você me soma é no que tanto cê fala Vem que vem, então vem que tem Porque quando o Breno Zima sabe que ele manda bala Opala, eu apelo, opela, eu mato Não sou apolo, não colo, cê siga Tanta métrica foda, não faz igual, porque cê não se identifica Hoje eu vou matar o cara que é o clone Que a rima mais famosa foi citando o meu nome Vai perder a linha A rima famosa citando o seu nome, mas a rima foi minha Bem, tudo bem, você não é vencedor Ele foi quem mandou a rima, mas não é vencedor Hoje na batida é perdedor Quem ele respeitou mais, roteirista ou o próprio ator? O próprio ator, calma seu demente Brother, brother, sua língua tá mais presa que a tua mente Se eu não sou O que? Sabe o que? Muba caralho Sabe o pro? Ct Até porque rap é meu trabalho Eu não me jogo a tua hora Sabe que eu não me avacalho Você que é o Neji Não tá servindo nem pra ser só um quebra galho Só que agora eu penso pra frente Deve ser porque eu não quebro galho Eu sou a quebra mente do meu oponente Minha rima não é ligeira Tá ligado a mim é ligeira Sabe porque eu não quebro galho Pois derrubo e grito madeira Minha rima é rara O meteoro tá vindo Eu derrubo e grito madara O meteoro tá vindo O meteoro é um pão do aleatório Pra que eu for querer Fazer um pante com menos Se suas barras são fracas Seu talento é pequeno Então deixa eu dizer Aqui sem ironia Eu fiz um feat com o Rafa O cara que você copia Ele não te aprovou Eu falo verdade Tem feat com o Rafa Que é da minha cidade, mas ele não gostou Daqui você não passa, cê pagou 5 mil Eu vou fazer de grata Que você freguês, no falo da sua carreira Porque uma você não fez Ele fez a carreira e aqui ele tá fazendo A nossa função de MC tá exercendo Aí cê vai entender, antigo igual o esfinge Velho e barbudo, cupacubi, subquente Belos de assassina Faz aqui, maqui, é foda, nego, essa é a minha cena Sem maldade vou ser um MC de entente Com um chapéuzinho do Kik e vai chorar para a parede Mas quem é o que é? Eu é, eu sou cala a boca Eu não sou o Mano Brown, mas é você que tá de touca Eu não tô, que touca que é essa? Isso daqui é meu cabelo, sua burrice, estrela Caralho A sua bunda é lá pro Espírito Santo Ele ficou puto, ele, ele ficou puto Quando usei TI, falei até seu nome Quando falar a verdade, a cara fecha Mas tomar cuidado, cara feia pra mim é Johnny É maldade agora, já se assemelhe E em questão de rivalidade, tá falando até do Johnny Entra no meu bolso, converso com ele Vai ser um espeto porque o bagado tá afiado É, você tá afiado, só que eu sou mais afiado Do que a própria katana que dá um corte Contra a sua cima de suporte Se achar que faz igual, mas se engana Por esse motivo eu trouxe a sarabatana Aquela que acerta de longe, você não entendeu, né mano Agora você virou freguês Pode ser espada, afriada, em questão É que de levada é o sozono, eu tenho frez O beat vem Tá bom, tá bom Na última batalha falei que você era o irmão do gato de botas Você foi feito de chacota Então hoje eu rimo com amor Você é um ovo, sua derrota é clara Então gema de dor Ae Ae Assim, fazendo a rima que é foda Sabe, você é ruim Sem maldade, mano A sua rima não inova É um ovo que tem casa com MC Que é casca, casca grossa Eu tô fazendo assim Sabe, quem que é moleque? Agora eu chego, meu bolinho Sem maldade A rima já colabora Té King, eu fui Detroit Não falta força agora Ae Ae Prenos te amassa Fazendo essa rima Quebrando, sua cara passa Como se fosse um caramujo Ou um ninja Um caramujo E nas calças Esse cara mija Ae Por que você tem medo? Ae Ae Não entendeu que nesse enredo Sem maldade, camarada Você já errou Que que é isso? Um minuto Foi a música Com o flow Ae Nessa hora quente Você grava tipo um graveto Só que essa zima Mano, eu faço desse jeito Você é um graveto Eu vou improvisando Querem aprender flow de Detroit Então grava Eu tô ensinando Demência não demência Você se fudeu Demência com demência Será que o demente sou eu? Me alimenta o GMC Só que a carne podre hoje aqui Não me alimenta Aí negão Eu também tava no sorteio E hoje é o lugar Que eu queria estar Muitas vezes sorteado Sei que eu já fiz feio Só que hoje em dia Eu não vim só pra ostentar Por esse motivo Hoje você tomar no meio Por que mano Brenos que veio pra te parar Sem maldade Eu demorei muito pra tá aqui Não é tua carcaça Que vai me tirar Eu não vim só pra te matar Quem tem eu Eu tô na cara O que eu fiz Um camiseta que eu fiz Só te calma Que nessa ataque você é infeliz Falou que vai dançar no meu caixão Sem maldade você não retrata Eu tava lá no hospital Se eu não morri Nada mais mato Entendeu? Eu não faço força pra ter corte É a marinha da zona norte Eu tô com M Quero M Veio em barilhos É aqui a zona de morte Então se saca Que eu já faço É a moral Foi Robo 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 A bloca Carrega tipo Pom 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 Eu vou fazer Lua Sim Sabe que rimando agora Eu rimo com amor Ela reclama doar Mas tem de silenciador Tipo Quando você realiza As suas conquistas Mas você sabe que meus princípios Eu mesmo movo É por isso que eu cinco anos Eu me enxergo como artista Você disse que você é rei do drop Você é rei do drop Se não é MC Você é estilista Poxa Da minha frente agora Eu não espero um drop novo Porque as minhas roupas nem são da moda Mas vira da moda quando eu visto Por isso eu comemoro o que eu conquisto E todo o dinheiro que eu pego eu não gasto Na minha família eu me invisto É E na minha família eu também invisto Consequentemente Com cada centavo que automaticamente conquisto Mas em meio da parada que eu faço Sabe porque você vai perder a linha É claro que eu sou estilista É você que foi com uma camisa da minha Hoje eu tô no jogo Almejando lixo não Almejando o topo Eu faço de novo Usei sua camisa E é por isso que agora A rima dispara Naquela vez eu usei a cara do cara que eu amo Agora que ganha de você Tô usando a minha cara Olha só Tô feliz Yeah Come on Come on Come on Yeah Você fica de Você fica de canto Você fica de canto Você fica de canto Relacionamento, cê queria ter o que eu tenho com o magrão na cajapa. Freestyle ainda é informação, não é só fazer sonoplastia, essa porra aqui é criação. Essa porra aqui é criação, rima improvisada. O freestyle é falar coisa séria, falando da minha ex-namorada. E tem que entender, sabe que eu já mando agora que cê tem limite. Cê não falou que eu só rimo no Detroit Influencer, fiz um tutorial em todos os beats. É, demorou, só que aqui seu verso põe menos. É difícil eles fazerem silêncio, depois da ponte foda do Breno. Cê empol, mais empaca, sem maldade mano, você tem mente que mano, agora cê parte um instante. Vai travar na frente do Black Power, igual travar na frente do Black Power. Ninguém sabia dessa nova informação, essa foi a mesma aldeia que eu saí campeão. Muito obrigado por lembrar, o que cê não aguentou, Jamuel rimou no seu lugar. Cê empol, pensando numa rima fora na caixa. É, eu já pensei. Mas você carregado, não fui na BDA, tava hospitalizado. Hoje eu tô aqui, rimando frequente. Não tem rimando como nunca e destacando como sempre. É só por aparência. Depois que lançou o flow, esse cara foi decadência. Parceiro, se você quer fazer uma coisa igual, esquece das sete anos e peita meu nacional. Não, não faço meu fim. Falou que depois do clã, eu fui lá e decaí. Enchi a geladeira, tirei da miséria meus pais. Se o nome disse é decadência, espero que eu decaia mais. Minha rima te espanca, te apresenta a rima do dopre, ela é santa. Vai descer queimando pela sua garganta. Cê só não é senhor Han, porque tu é o sapo da banca. Não é? Eu posso ser o senhor Han, cê vai levar bala. Vou ficar tão rico que vou pôr automóvel na minha sala. Automóvel na sua sala. Aqui eu sou sensei, agora é senhor Han, não era splinter sensei. Mas aqui não entendi, eu vou ter que falar. É o rapa, é o sensei, sem peito pra me enfrentar. Yo, yo. 3, 2, 1, Kima. Pra mim quando o Kima você é um pela saco. Não repite Karate Kid, então tira casaco. Não vai entender, vai suar até a tampa e o sovaco. Porque que manda agora eu já maltrato. A forma como eu trato, isso é o ultimato. A forma que, a que eu me intrometo, mas te mato. De novo, vai entender o que trato. Seu ponto fraco é não ver meu ponto forte. Meu ponto forte é não atacar só o seu ponto fraco. Isso é só o meu ponto fraco. Mestre, mano, os caras vão com a minha mente na aula. E me afirma na sua alma. É, então joga a diva na alma. Porque você também é meu irmão, então vá com calma. Cê vai ter que entender. Aqui eu dou trio, quando não tem raça e mel. O Tony eu domino. O Tony eu domino. Ele quer seu pavor. A sua inteligência precisa do amor. Quer jogar o mic no chão pra não perder? Os tribunos de Guarulhos negam mais do que você. Só que agora, esse cara tá na cruz. Não é um MC que só fala de Jesus. Vai perder pra esse Guarulhense. Saia desse corpo que não te pertence. Sim, esse corpo não pertence. Porque esse corpo atrás é um MC Guarulhense. Só fala de Deus, pois ele tá no ouvido. Entenda que demônio também é um anjo caído. É, tem Deus e tem demônio. Só que cada um usa não é um anjo. Deus e o demônio. Eu vou explicar. Um fala pra eu te saltar. O outro pra eu te matar. Não vem, galera!